Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos queridos e amados quartos anos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula! E aí a gente vai dar sequência a um assunto muito legal que a gente vem vendo aí desde a nossa aula anterior de linguagens, que é sobre o gênero lenda, certo? As lendas são conhecidas por transmitir uma tradição ou cultura através da narrativa fantasiosa de geração para a geração. A gente que já estudou aí o que seria lenda. A lenda é o quê? É uma narrativa fantasiosa que vai ser transmitida de geração para a geração através de quê? Da tradição oral. E ela vai se perpetuando aí através dos tempos. Ela tem um caráter fantástico, vai combinar fatos reais com fatos históricos e fatos irreais também, que são meramente aí produtos da imaginação aventuresca humana, certo? Entretanto, as lendas, então, elas vão combinar esses fatos, né? Que são reais, históricos, fictícios, produtos da imaginação humana. Mas e as lendas indígenas? O que são lendas indígenas? A gente vai ter um foco maior aí nesse tipo de lenda. Como a gente viu na aula passada, eu falei que essas lendas, elas variam muito de acordo com a cultura, né? De acordo com o local. O Brasil não é o único país que tem lendas. Outros países também têm lendas, mas está associado às culturas deles, certo? E aqui, mesmo dentro do Brasil, sendo o único país, nós temos lendas diferentes a depender aí das regiões e a depender também dos povos. E a gente vai conhecer um pouquinho aí das lendas indígenas. Bom, mas e essas lendas indígenas? O que seria? Como assim? As lendas indígenas, elas fazem parte da cultura popular brasileira e têm como característica mais marcante a apresentação do regionalismo, que compõe com riqueza o patrimônio histórico. E as lendas indígenas, elas são tão interessantes, gente, tão interessantes, que elas foram construídas aí, foram contadas de forma a explicar ao sobrenatural, porém que têm relação com a cultura dessas populações indígenas. Em virtude dos contos serem cercados de mistérios, as lendas, elas causam um certo fascínio, né? E curiosidade tanto nas crianças quanto em adultos. Quem é que não gosta de ouvir uma lenda? As lendas, por ter esses seres fantasiosos, né? Utilizar-se muito da aventura humana em relação à imaginação, então vai gerar esse fascínio e essa curiosidade nas pessoas, independente se trata de uma criança ou de um adulto. Porém, a importância das lendas, ela vai muito além do entretenimento. Além de se utilizar apenas para o nosso divertimento, para a gente, para a nossa diversão. Ou seja, as lendas indígenas, elas têm como objetivo o quê? Retratar a própria cultura daquele povo, né? Com histórias de crenças do povo indígena. E com a intenção de educar e doutrinar, essas lendas, elas são utilizadas desde a infância, onde se utilizavam elementos da natureza para moldar as crianças e assim preservar a cultura indígena. É tanto que vocês vão poder ali observar que essas lendas indígenas trazem certo ensinamento aí através delas, né? As lendas, elas foram criadas para ensinar a criança a se tornarem corajosas e, ao mesmo tempo, fazer com que essas crianças, elas respeitem a cultura do povo, além também da importância que a natureza tem para a vida deles, né? Por isso, as lendas, elas terminam com algum tipo de lição moral. Algumas das lendas ainda ensinam a importância dos sentimentos, como o amor, a paixão, né? Compaixão, respeito, união, ressaltando a força dos personagens envolvidos com a história. Então, as lendas serviam tanto para formar romances, como também como uma base para lutar contra as investidas aí do homem branco, né? Para que essas índias, né? Elas não se misturassem com esse povo branco. E aí, a gente vai conhecer algumas lendas indígenas. A primeira lenda que a gente vai falar é sobre a lenda do Saci, né? O Saci aí, que é um personagem folclórico bastante conhecido. Como é que ele é retratado aí dentro dessa lenda indígena, né? O Saci Pererê, ele é retratado, ora como um menino, ora como um diabinho peludo. Isso por conta das travessuras dele, né? Porém, é sempre retratado como travesso. E o gosto dele por esconder objetos das pessoas é algo que é muito marcante aí nas histórias, né? Relacionadas ao Saci. Por exemplo, como uma travessura do Saci, o Saci gosta de traçar os pelos dos animais, como a crina do cavalo, né? E atrapalhar também as cozinheiras. E sempre aparece nas noites de sexta-feira. É algo interessante. Como é que é o Saci? Ele é um moleque negrinho. Ele apresenta uma perna só, gorro vermelho, cachimbo na boca. E sua tarefa é levar para a mata distante crianças teimosas. E quando morre, em seu lugar, nasce um cogumelo venenoso. Essa é a lenda do Saci. E aí a gente pode relembrar aí algo que a gente falou no início sobre as características das lendas indígenas, né? Olha só, a tarefa dele é levar para a mata as crianças teimosas, né? Então, de certa forma, utiliza-se do medo através da lenda para que essas crianças possam obedecer aí nas suas tribos, né? A lenda do Curupira é outra lenda aí indígena, né? Que ele é conhecido como protetor das florestas. Ele é o diabo vermelho perverso que tem o tamanho de uma criança. Ele é pequeno e tem como característica os pés virados para trás. O Saci tem uma perna só. Já ele, uma característica física dele seria os pés virados para trás. Porém, quando lhe é oferecido fundo e cachaça, ele acaba por ajudar os caçadores para que eles tenham uma boa caça. É também conhecido por raptar crianças ou fazer com que as pessoas se percam na floresta. Se você for preso pelo Curupira, faça um nó bem apertado em um cipó. Ao tentar desfazer o nó, o Curupira vai se distrair e assim vai facilitar a fuga. Essas aí são algumas das histórias contadas aí sobre o Curupira. E a lenda da Vitória Régia? A Vitória Régia, a lenda da Vitória Régia é outra lenda indígena, né? Conta a história de uma linda índia, Nayá, o nome da índia, que estava apaixonada pela lua. E seu sonho era se transformar em uma estrela justamente para poder viver com a lua. Então, em um dia, quando ela estava sentada na beira do rio, ela viu o reflexo da lua e se inclinou para beijar a lua. E assim ela caiu no rio, desapareceu nas águas misteriosas, né? E assim surgiu o quê? Essa flor perfumada no rio, que seria a Vitória Régia, certo? Ou também chamada como a estrela das águas. Temos também a lenda do boto cor-de-rosa, que a gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo sobre esse boto cor-de-rosa que se transforma em homem. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele. A lenda da Yara também. Quem é que nunca ouviu falar da Yara, né? Conta a história, a Yara, ela conta a história de uma índia que era muito admirada por causa da beleza dela e também pelas habilidades que ela possuía de guerreira. E com inveja, os irmãos dela tentam matá-la e, porém, ela é uma boa guerreira, né? E Yara acaba matando os seus irmãos. Com medo de ser punida por sua tribo, Yara vai fugir, mas ela vai ser encontrada pelo pajé, que é o pai dela. E pra punir a Yara, ele joga a Yara no rio pra morrer, mas com a ajuda dos peixes, a Yara vai conseguir se salvar e vai se transformar em uma linda sereia que vai viver aí no rio Amazonas. Por isso, a Yara, ela atrai qualquer homem que chegue perto do rio pra que morram afogados. Quanto àqueles que conseguem escapar dela, eles acabam ficando loucos. Essa é a história da Yara. A lenda indígena do boi tatá, o que que seria? Vai contar a história de uma serpente de povo que protege a floresta amazônica e, com seus olhos grandes e brilhantes, ele vai assustar qualquer um que estiver por perto. Enquanto se arrasta pela mata à noite, ele vai se alimentar dos olhos dos animais. E, quando morre, sua luz se espalha pela escuridão da floresta. Tem a lenda também do Caipora, que é outra lenda indígena também. Na lenda do Caipora, ele vai ser retratado como sendo um menino que é muito pequeno e ele é feio, sendo que sua principal função seria proteger os animais da floresta, proteger os rios, as cachoeiras. E, de acordo com a lenda, o Caipora sonda a floresta montada em um poço do mato, segurando uma grande vara. Assim, quando um animal está em perigo, ele vai galopando a toda velocidade, fazendo muito barulho para espantar o perigo. E, contudo, se algum caçador deixar fumo junto a uma árvore, o Caipora pode ajudar na hora da caça. Assim como acontece também com o Curupira. Temos também a lenda indígena do lobisomem. Quem é que não gosta de ouvir a lenda do lobisomem? Segundo a lenda do lobisomem, que é meio homem e meio lobo, ele seria, na verdade, um homem que se transforma em um grande porco, lobo, e, nas noites de lua cheia, por volta da meia-noite, ele anda pelo vilarejo fazendo sons apavorantes. De acordo com a lenda, o lobisomem, com suas garras enormes e afiadas, atacam pessoas e animais domésticos que encontra pelo seu caminho. E eu trouxe para vocês um vídeo que vai falar com a Turma da Mônica sobre o Boto Cor-de-Rosa. Vamos assistir? Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica em Lendas Brasileiras, Boto Rosa. Certa vez, um grupo de turistas passeava pelo Amazonas, quando surgiu um elegante e bonito rapaz que se aproximou e disse para um integrante do grupo, Você não deveria andar por aqui vestido assim. Por quê? Perguntou o rapaz que vestia roupas brancas e usava um chapéu. Por que vestido assim, você pode ser confundido com o Boto Rosa? Como é que é? Você acabou de dizer que o Boto é rosa e eu estou vestida de branco. É isso mesmo? Ah, já vi que vocês não conhecem a lenda. Que lenda? Responderam os turistas. Sentem-se, que eu vou contar para vocês. É rápido, prometo. Todos se sentaram ao lado do moço simpático e muito curiosos prepararam-se para ouvir. O Boto é um animal muito conhecido no Brasil. Olhem, tem um bem ali na frente. Disse ele apontando para o rio Amazonas. Os turistas olharam e lá estava o Boto todo formoso. Que lindo, um espetáculo! Disse o rapaz de branco. Sim, é realmente uma beleza. Na Amazônia, hoje, é possível encontrar dois tipos de Boto. O tucuxi e o rosa. Por ser muito brincalhão, o rosa atrai mulheres e crianças para os rios. Segundo uma lenda daqui, ele protege a todos quando há risco de afogamento. As pessoas contam também que o Boto rosa tem fama de conquistador. Que ele seduz as moças que dançam nas festas da cidade, as que tomam banho nos rios e também as que navegam sozinhas em pequenas canoas. Nossa, então eu realmente posso ser confundido com ele! Brincou o rapaz de branco, arrancando gargalhadas dos amigos. Segundo as histórias, nas noites de festa junina, o Boto rosa se transforma em um homem muito bonito e encantador. Todo cheiroso e elegante, ele sai da água para conquistar o coração da moça mais bela que encontrar pelo caminho. Oba, eu estou gostando muito da história! Disse novamente o engraçado rapaz de branco. Nas noites de Santo Antônio, São João e São Pedro, enquanto os ribeirinhos fazem fogueiras e dançam quadrilhas ao som das sanfonas, o Boto sempre parece com um homem desconhecido. E adivinha como se veste? Todo de branco. Ah, agora entendi! Muito cuidadoso para que não descubram o seu segredo, usa sempre um chapéu para esconder o pequeno buraco na cabeça, por onde respira. Ele frequenta as festas e se diverte muito. Simpático, ganha sempre a atenção de todos e o coração de lindas garotas. Mas antes do amanhecer, retorna ao fundo dos rios onde mora e volta a ser Boto Rosa. Muito sedutor, o Boto enfeitiça as moças indefesas de tal modo que, nas noites seguintes, elas vão se encontrar com ele nas margens dos rios. Dizem até que ele leva a escolhida para um passeio em seu palácio, que fica na profundeza daquelas águas. Quando uma moça fica grávida e os ribeirinhos descobrem que ela se encontrava secretamente com o Boto, a história se espalha e a frase é sempre a mesma. Foi o Boto, sim, ah! Depois de algum tempo, todos passam a acreditar que o bebê que a moça espera é filho do Boto. Os maridos e namorados traídos odeiam o Boto Rosa. Acham até que ele pode ser o maior e mais poderoso rival dos homens. Como colocam a culpa da traição de suas mulheres no poder de sedução do Boto, Muitos pescadores capturam e matam esses bichos para fazer amuletos da sorte. Infelizmente, essa parte da história não é lenda. Por isso, o perigo de extinção da espécie no Brasil é cada vez maior. Ao ouvirem o relato do homem, os rapazes ficaram chocados. Até o engraçadinho da turma ficou calado, enquanto os amigos resolveu falar sério. As pessoas precisam saber que é muito importante respeitar as manifestações folclóricas. Mas isso não pode comprometer a sobrevivência dos Boto ou de qualquer outra espécie de animais ou plantas. Em seguida, o rapaz que vestia a roupa branca foi logo tirando o chapéu. Vou trocar de roupa já. Eu é que não quero ser confundido com um tal Boto. Disse arrancando gargalhadas de todos ao seu redor. Quando os rapazes já estavam bem longe, o homem que contou a história tirou o seu chapéu, acenou e disse Bom, dessa distância já é seguro tirar o chapéu. Eu não queria assustar os rapazes. Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Vamos aí tentar compreender quando e onde se passa essa história, né? Essa história aí que fala sobre o Boto cor-de-rosa que passa aonde? Na Amazônia. E quais são os personagens centrais aí, neste caso, a história? A gente tem um diálogo entre pessoas ali que fazem parte aí da turma da Mônica, né? Em adulto. Porém, o foco maior aí seria a história do Boto cor-de-rosa. Houve um conflito inicial que permitiu desenrolar dessa história? Houve sim um conflito, né? Onde o homem, ele estava de branco e aí ele ficou com medo devido ao que os outros personagens estavam ali falando, dialogando com ele. Ficou com medo de ser confundido com o Boto cor-de-rosa. Como foi que esse conflito se resolveu? Como foi finalizada essa narrativa? Conforme eles foram, né? Se apresentando ali, falando sobre a situação, a questão dos riscos, esse homem, ele resolveu aí tirar a sua roupa, tirar o seu chapéu. Quem foi que contou essa história? A gente viu que foram aqueles personagens ali, um homem, né? Que se aproximou daqueles personagens ali da turma da Mônica. E que elementos do texto confirmam a sua hipótese aí em relação. E quem é que conta lenda pra gente? Quem é que costuma contar lendas aí pra vocês? Nós vimos aí que essa lenda, que é a lenda do Boto cor-de-rosa, ela é uma lenda indígena, né? De acordo com essa lenda, esse Boto cor-de-rosa, ele é o habitante encantado que vai habitar aí o rio Amazonas. E, à meia-noite, ele vai se transformar como um homem, né? As demais usam roupa e chapéu branco. O chapéu é pra ocultar uma abertura que tem em sua cabeça, por onde se exala o cheiro de peixe, por isso que ele utiliza chapéu. Ele é galanteador e sedutor, gosta de seduzir as moças do vilarejo, por isso que os homens, eles não gostam, né? Do Boto cor-de-rosa, e, por isso, quando surge alguma moça grávida, onde a paternidade é desconhecida, dizem que o pai dela é o Boto cor-de-rosa. Portanto, pra afastar o Boto cor-de-rosa, deve-se passar alho nas canoas e nos locais onde ele gosta de aparecer. Só que tem um probleminha aí muito grave, né? Que não é lenda, que é real. Onde os homens, por eles acreditarem nessa lenda, né? Contra o Boto cor-de-rosa, acabam matando o Boto pra poder construir amuletos, né? Amuletos da sorte. E, assim, eles são responsáveis aí pela extinção do Boto cor-de-rosa, né? Que já está em processo de extinção. Que é encontrado aí nos rios da Amazônia. E isso é muito grave, gente. Porque as lendas, como a gente viu, têm uma mistura de realidade com ficção, né? Com a utilização aí de seres imaginários. E essa parte aí, por exemplo, é algo grave, né? Essa prática aí do homem contra esse tipo de animal. E a Vitória Régia? A gente vai ouvir aqui um pouquinho aí sobre a lenda da Vitória Régia. A Vitória Régia que é uma lenda indígena, certo? Há muito tempo, em uma aldeia da Amazônia, um pajé, tupi-gorani, tinha o hábito de reunir os curumins todas as noites para contar histórias. Numa delas, um índiozinho quis saber a origem das estrelas do céu. E o pajé explicou. As moças bonitas se transformam em estrelas quando se apaixonam pela lua. Cada estrela do céu um dia já foi uma linda jovem. Por exemplo, aquela ali bem brilhante era uma índia que vivia em nossa tribo. Aquela outra... O pajé apontava para as estrelas, que pareciam diamantes brilhando no céu. E ia falando seus nomes e contando fatos curiosos sobre cada uma delas. Até que ele resolveu contar aos curumins uma história ainda mais interessante. Agora, prestem atenção. Vou contar uma coisa que aconteceu há muitos anos aqui mesmo na nossa tribo. Sentado ao lado dos índiozinhos, à margem do rio, O velho pajé apontou para as bonitas plantas aquáticas à frente deles e começou a contar a história. Aquela é a Vitória Régia, a rainha das plantas aquáticas. Olhem só o tamanho dela. É por ter estas folhas grandes e bordas altas Que ela consegue suportar o peso de vocês enquanto são curumins sem afundar. Os pequenos índios ouviam atentos enquanto o pajé continuava com a história. Nossos antepassados nos ensinaram que a lua é um guerreiro forte e valente E que ilumina a terra porque quer conquistar o coração das mais belas moças. Quando ele se apaixona por uma delas, logo a transforma em uma brilhante estrela do céu. A primeira Vitória Régia nasceu quando uma linda índia, fascinada pelo desejo de se transformar em uma estrela, Passou a perseguir a lua. Enquanto todos dormiam, ela saía da sua oca e tentava de todas as maneiras chamar a atenção da lua. Escalava montanhas e subia em árvores na esperança de poder alcançá-la. Mas nada conseguia. A jovem índia não desistia. A cada dia procurava um lugar mais alto para subir. Mesmo assim, o céu continuava distante e a lua parecia não notá-la. Enquanto vagava pelas noites enluaradas entre lágrimas e soluços, ela foi ficando cansada. Certa noite, muito triste e desiludida, sentou-se à beira do rio para admirar as estrelas. Ao observar um grande reflexo branco na água, acreditou que a lua tinha vindo buscá-la. Ela se atirou nas águas profundas e nadou ao seu encontro. Durante muitos dias, os índios procuraram a bela índia, mas de nada adiantou. Ela nunca mais foi encontrada. Emocionada com o sentimento da jovem, a lua resolveu recompensá-la. A índia foi transformada em uma estrela diferente. E assim, nasceu a estrela das águas, a Vitória Régia. Essa grande e bela planta que flutua com graça nas águas dos rios da Amazônia e à noite, abre as pétalas de sua flor para receber os raios do luar. Os índiozinhos adoraram a história e ficariam surpresos se soubessem que a Vitória Régia pode atingir até dois metros de diâmetro e que não vive só nos rios da Amazônia, não. Ela também é encontrada em jardins botâmicos de outros países com suas lindas e perfumadas flores brancas ou rosadas. E essas flores encantam milhões de pessoas quando se abrem a todo final de tarde. Vamos compreender o texto. Quando e onde se passa essa história? Essa história se passa, utiliza-se primeiro um tempo, fala-se certa vez, não um tempo cronológico, com data, hora, momento, não. É um tempo psicológico. E ela se passa na floresta amazônica, onde os personagens centrais dessa história são os povos indígenas ali, as pessoas, os índios que estavam ali presentes durante este conto. Houve um conflito inicial, permitido desenrolar essa história? Que tipo de conflito houve? Primeiro nós temos ali o pajé que vai contar essa história, como a gente viu lá, o objetivo das lendas indígenas, a sua origem veio aí primeiramente para poder tentar educar e doutrinar as crianças, por isso que essas lendas eram utilizadas, como aconteceu ali naquele momento, onde o pajé é responsável por contar essa história aí. E, diante dessa história dele, houve-se o conflito, onde a índiazinha, ela era apaixonada pela lua e ela, ao sentar a vista a lua ali no rio, ela quis beijar a lua e acabou caindo aí dentro do rio e se transformou na Vitória Regia. Quem conta a história é o pajé, né? E a gente pode observar alguns elementos aí do texto que vai confirmar isso. E o objetivo deste pajé contar essa história é justamente tentar educar essas crianças, doutrinar essas crianças, né? No caso, acontece isso desde a infância, utilizando aí esses elementos aí para moldá-las e assim preservar a cultura indígena. E o objetivo, como a gente viu lá no início da aula dessas lendas ao serem criadas, era justamente para isso, para ensinar as crianças, tornar as crianças corajosas e ao mesmo tempo também fazer com que essas crianças, elas respeitem a cultura do povo, né? Além também de dar foco também à questão da importância da natureza e que importância essa natureza tem para a vida deles, né? Por isso que as lendas, elas sempre terminam com algum tipo de lição moral. Então, resumindo, o que que a gente viu? Nós falamos aqui hoje sobre o gênero textual lendas, voltado aí para as lendas indígenas. Nós sabemos que as lendas indígenas, elas fazem parte da cultura popular brasileira e tem como característica mais marcante do que o regionalismo que vai compor aí a riqueza do patrimônio histórico, certo? E em virtude desses pontos, eles serem cercados de mistérios, essas lendas, elas acabam causando aí a curiosidade, o fascínio, tanto em crianças como também em adultos. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, pegue o seu percurso pedagógico, realize a sua atividade com muito cuidado, com muito capricho, que elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente se encontra para mais uma aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!